Salve rapaziada, hoje eu trouxe para vocês de volta, olha quem está de volta aí rapaziada Aê rapaziada, olha a twistona, você pegou de volta o trem neguinho, quem que lembra dessa moto aqui será ainda? Então, eu duro que não tem vídeo dela no meu canal, só tem vídeo dela no canal do Pina, no segundo canal do Auto Giro que o canal na verdade está meio parado, que a gente está sem tempo de movimentar ele, mas para quem não sabe rapaziada era ex-twister do Neguinho, antes, você já tinha CB300 já também né, já tinha CB, já tinha ML mas você ficou pouco tempo com essa twist aqui, uns 5 meizinhos com ela, então rapaziada, o Neguinho estava com essa twist aqui ele fez rolo na XT, para quem não sabe o Neguinho estava com a XT e ele na verdade abandonou a XT e pegou a twistona de volta essa twist aqui rapaziada, está montada aqui, um pistão de R1 e um pino de 2 né, pino de 2 e pistão de R1 vai dar quanta cilindrada mais ou menos? 297 297 e trezentinha praticamente aí, ela é 300 cilindrada, 297 e trezentinha rapaziada, pistão de R1 e pino cursado de 2 milímetros usa aqui caburador de falco, ela usa um caburador de falco, escapamento KS e para quem não assistiu o vídeo dessa moto, a gente gravou o vídeo no canal do Pina no canal do Pina rapaziada, essa moto aqui, a gente foi testar a velocidade final dela, ela deu 200 por hora a moto deu 200 por hora é, moto é de dia a dia né, andando no álcool é, dia a dia, álcool, ela deu 200 por hora rapaziada e pegou fogo no final, ela pegou fogo no escapamento mano será que era falta Neguinho, o que que era? era excesso mano deu uma primeira passada deu uma primeira passada, aí, o que que aconteceu? a moto engordou um pouco ah, a moto fez isso mesmo, a gente deu uma primeira passada rapaziada, a moto engordou tava gorda, o Neguinho foi lá e diminuiu o giclet mano, passou, a moto deu 200 por hora, acho que deu um pouquinho mais ela deu 195 no GPS então nos cálculos ela deu mais de 200 por hora só que a moto pegou fogo no escapamento mano derreteu o escapamento aí o escapamento foi reformado pode ver aqui ó, que a gente reformou o escapamento, a gente não né, quem reformou você? é inteira, inteira de inox você fez tudo de inox né, de novo ó, reformou tudo de inox aí ó e a tua estrada tá de volta e ela já começou, deu uma cansada no motor já na verdade né ah, tá bem cansado o motorzinho tá cansado já rapaziada e o que que você tá pretendo fazer nela agora? ah mano, eu queria montar, sei lá, ou igual, mesma configuração né, tudo novo trocar o pistão pra um pistãozinho novo é fazer um projetinho diferente aí ou montar um pistãozão né é, montar um pistãozão monta um pistãozinho 8.2, volta na minha moto 2.5, tem 3 aí tem 3 pistãozinhos 8.2, é pino 18 é, não dá usa a biela de CB300 é, dá pra ser também ou nós abre ali pra 18 ou compra a biela férsia, pino 18 ah, tem dinheiro então rapaziada, pra quem não assistiu esse vídeo a galera tá pensando aqui, ah, mas é, cadê o vídeo? eu vou deixar pra vocês aqui no finalzinho eu vou deixar no final não, vou passar agora pra vocês ver o vídeo é, o semento pegou fogo nego achou água no meio do mato pra apagar o escapamento escapamento, acharam um pote de água aí foram tacar o, foram tacar fogo foram tacar água pra tacar foram, tacaram, vocês vão ver a zona que foi tacaram água no meio do mato de chuva na cara do neguinho rapaziada, eu vou deixar pra vocês aqui agora pra vocês verem o que que a gente aprontou nesse dia, mano então esse vídeo não tem no meu canal e eu resolvi trazer pra vocês aí pra quem, os novos inscritos que tá chegando agora ficar ciente aí no que aconteceu esse dia, rapaziada, eu vou propor pra vocês tem o resultado do GPS tem o fogo pegando no escapamento deixa os comentários aqui o que que vocês... é só aquela parte depois do... é, pra você dar uns dois minutinhos de vídeo mais ou menos é só aquela parte que pegou o fogo aí você mostra o GPS eu não tenho o vídeo dela acelerando só tenho o vídeo dela da parte do fogo lá é, mas tem no YouTube, caramba é, mas eu vou deixar só a parte do fogo pra galera ver aí e o resultado do GPS e a gente vai desmontar esse motor aí e mostrar pra vocês aí que ela tá com pistão de R1 vai mostrar a configuração que tá e quantos por hora que deu essa moto aí então fica com o vídeo aí agora, rapaziada nossa, começou a pegar fogo galera assopra, assopra pegou fogo no bagulho louco tá com mais água aí nossa, pegou na cara do outro tá pegando fogo galera vai explodir a moto, caralho bicho, já ó louco, tá assim ó galera, ó o teste tá mais água, mas tem um peixe, tem um girino bom galera, tudo bagulho aqui nossa galera puta que pariu ó o que aconteceu com o KS aí galera KS KS não aguentou não galera aí galera, vai ter que fodeu galera ó o que aconteceu mano, o KS pegou fogo ao vivo aí galera rapaz do céu, mano olha lá galera, quanta KS ó pegou fogo vocês viu aí ó pegou fogo, nós foi testar a twist aqui agora deu 200 por hora e pegou fogo no escape galera derreteu a 200 por hora aí galera você é louco mano aí galera ó, a gente trouxe vidinha aqui porque a gente tava filmando aqui gravando um vídeo pro canal do Pina aí galerinha a gente tava vamos ver no GPS aqui, mostra o GPS, quantos deu o GPS? olha no GPS então é mais ou menos isso galera eu falei que deu 200 lá porque ela deu 200 no carro só que aqui o GPS tava na bolsa do neguinho nas costas aí galera ó motinha no álcool não é mentira aí ó, derreteu o teu escape moleque ó derreteu o teu escape aí ó rapaziada, o que que cês achou da doideira aí mano? cês viram aí na hora que a moto na hora que a moto na hora que cês parou lá na hora que parou que olhou o bagulho pegando fogo lá na moto pegando fogo, pegando fogo é folgar que eu choro, é folgar é folgar folgar você achou água e não entendeu do nada o cara achou o cara achou uma água e tacou na cara do neguinho galera o cara achou um pote de água assim ó achei, não sei da onde mano parou no meio do mato lá tacou um pote de... cês viram no vídeo aí tacou água na cara do neguinho vixe mano, água de chuva ainda com dengue tinha tudo no meio lá hahaha olha lá olha aqui a fita olha a boniteza da pessoa ó manda um salve pro seu tio aí mano o que que é o seu tio? o que que é o seu tio? manda um salve pro meu tio que trouxa hahaha só pro tio Ed trouxa aí só mano ei tio Ed cê tá zicado hein tio Ed rapaziada então aí cês viram que a moto deu 195 de GPS aí nesse dia é... eu não trouxe o vídeo dela inteira aí pra não ficar um vídeo muito grande aí mas imagina na hora que montar a filézinha a gente vai montar a filézinha ah primeiro dá uma ligada pra galera ver aí né mano mas tá bem xoxo é... tá bem xoxo mas dá pra dar uma ligadinha pra galera ver aí vai partidinha ó mas a motinha tá cansada agora rapaziada mas tá filé ó no álcool ainda ó o pistãozinho de erro não tá aguentando pau aí né mano o pistão tá colado o pistão tá colado aí rapaziada o pistãozinho tá colado ó mas ó e esse que a pia moto aqui é uma guspideira de fogo da miséria mano ó olha aí o bagulho sai em fogo o bagulho é doido ó e é algo hein rapaziada tá fazendo uma fumadinha ó mas é normal é normal o pistãozinho colado olha só 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 vocês viram hein rapaziada a moto sai fogo e fumaça ao mesmo tempo sai fogo e fumaça ao mesmo tempo neguinho sai motorzinho motorzinho já era rapaziada aqui nem adianta ficar mais andando neguinho acabou de pegar ela pegou ela ontem né neguinho pegou ela ontem trouxe aqui a gente nem vai ficar acelerando esse motor aqui porque às vezes quebra tudo aí o motor quebra uma carcaça aí perdeu o motor mano então é já vai aproveitar para desmontar essa moto aí e aí eu trago o vídeo para vocês ver o que que tem dentro desse motor mostrar o pistão DR1 pino cursado e deixa o comentário aqui também o que que vocês querem que o neguinho monta nesse motor aqui vai que a galera dá uma ideia boa aí né tem 380 mil pessoas aí assistindo então vai que tem alguém que tem uma ou se alguém quiser fazer uma doação de um pistãozinho para nós pôr que não aceita também né com as pecinhas um monte pode ser aquele 100 milímetros que tá lá vixi mano que rapaz é isso aí ah dá para arrumar um pistãozinho ah mas do bagulho já que vai montar montar um pistãozão louco né mano montar bagulho de pistãozinho 80 não vira não é que eu gosto de pistão leve aqui né motor com pistãozinho leve é vira mais é fica filhão pistãozinho 80 da bm acho que fica top né mano tem 2 de 4 é fica top rapaziada então é isso aí a moto para quem não acompanhou para quem sabe dessa moto a moto tá de volta tá aqui com o neguinho de novo o neguinho tem 3 é tem que continuar com 3 motos ó o neguinho ó ml tem um ml tem uma twister e a tv 300 mano isso é doido 3 motos acha dinheiro hein acha dinheiro que eu tenho ideia a gente não faz dinheiro a ganhar dinheiro pelo menos pelo menos pelo menos o pneu fica barato né então rapaziada deixa o comentário que vocês achou fala aí o que vocês querem que nós monta esse motor aqui porque o neguinho é doido e ele monta meu irmão beleza chau. Obrigado até o próximo vídeo o mug wam were é uh 2 1 3 2 2 2 3 1 2